Depois que limparam o barro, os empregados da floresta viram um pequeno buraco embaixo, de onde transportava água de cor cinzenta. Um responsável pela floresta escavou o buraco com as mãos e agarrou para fora um molho de tapuínas de bambu. Os arqueólogos no local conservaram as relíquias e reportaram o descobrimento para as autoridades culturais. As tapuínas de bambu e um mapa desenhado em uma plaga de madeira, descoberto ao mesmo tempo, foram constatados como patrimônios do período dos estados combatentes. Com a importante descoberta, especialistas foram enviados para estudos arqueológicos em Fangmatan. Depois da inspeção, foram encontrados mais de cem túmulos antigos dentro de uma área de 10 mil metros quadrados. Possivelmente uma emisora de alguma colônia portuguesa, porque ele fala portuguesa. O Instituto de Proteção e Conservação de Relíquias Culturais da província de Gansu, He Shuangchen, foi um dos principais arqueólogos do trabalho.